Como fazer uma mulher pensar em você constantemente Fala bonitos e bonitas, aqui quem fala é a Miria Rocha E hoje a gente vai falar sobre a importância do pensamento Como fazer uma mulher pensar em você constantemente Então se você tem essa curiosidade, esse interesse de aprender Fique comigo até o final desse vídeo Pra você se destacar na frente 99% dos homens Quando o canal bater 3k de inscrito, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo Então já começa a compartilhar esse vídeo com aquele amigo Que você tem consideração por ele pra gente trazer a parte 2 desse vídeo E a atitude número 1 que o homem pode tomar pra ficar nos pensamentos constantemente dessa mulher É ser aquele homem imprevisível, incógnita Que ela não consegue decifrar e se torna misterioso Esse tipo de homem ativa o gatilho da curiosidade dessa mulher em conquistá-lo Quando o homem toma esse tipo de atitude, ele fica nos pensamentos dessa mulher constantemente Atitude número 2 O homem que quebra expectativas ocasionalmente Se tornando aquela pessoa misteriosa que tava pra fazer e não fez Aquele famosinho morde e assopra A gente mostra que quer fazer algo Mas no final de tudo não dá certo A gente quer ficar com aquela pessoa E ao mesmo tempo a gente dá a entender Que não tá muito afim Que vai ficar de boa O homem que toma esse tipo de atitude Do morde e assopra Que dá a entender que tá afim Não tá, quer, mas não quer Ele vai despertar sim Essa vontade O gatilho do desafio dessa mulher Ela vai querer ter esse desafio de conquistar esse homem Pode ter certeza Ah, e deixa eu falar Antes de ir pra atitude número 3 Se você não é inscrito Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal E já deixa o seu like Que é muito, muito importante aqui pra gente E vamos pra atitude número 3 Pare de fazer aquele papel do bom moço samaritano Aquele homem que reclama de tudo Que sempre tá ali no mimimi Esse tipo de homem afasta as mulheres Pode ter certeza Esse tipo de homem que fica com cobrança Ai, por que isso? Por que aquilo? Fazendo charme, fazendo draminha Pode ter certeza que esse tipo não conquista nenhuma mulher Não vai ficar nos pensamentos dessa mulher A mulher ela vai querer se afastar desse tipo de homem Que tá sempre reclamando Que tá sempre cobrando algo sem dar algo em troca Esse tipo de homem que fica fazendo drama Que fica com mimimi na orelha dessa mulher Ela não gosta de verdade Você só vai afastar essa mulher de você Por fim, resumindo o elemento O que faz essa mulher pensar em você constantemente É o elemento do mistério É você se tornar aquele homem misterioso e incógnita E já pra finalizar Se você não me segue lá no Instagram Já vai lá, me segue Lá você vai me conhecer melhor Eu posso conferir lá também Diferente Tá? E esse foi o nosso vídeo de hoje Aí na sua telinha Vai aparecer dois vídeos Um sou eu Quem vou te indicar O outro é o YouTube Beijo Beijo